Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo 100%? Eu espero que sim, e é o seguinte, mano, pra quem não sabe, a série de jogos do Flight Simulator da Microsoft começou lá em 1982, quando nem tinha nascido, velho, faz muito tempo. E desde então, nesse decorrer de tempos, foram lançados diversos títulos referentes a esse, né? Que é um dos simuladores mais fantásticos quando se trata de aeronaves, e que por sinal, eu tô muito ansioso pra chegar logo. Pra quem não conhece, galera, Microsoft Flight Simulator é um simulador de aviões, né? Onde você vai ser um piloto que deve se esforçar pra aprender todos os tipos de controles ali da aeronave, e a partir daí, você vai poder então começar os seus voos tranquilos até um respectivo destino. E não vai ser diferente nesse, tá galera? Apesar de milhares de mudanças. Dessa vez, o game vai ser lançado exclusivamente pra PC e Xbox One, né? Com promessa de chegar em 2020, tá galera? E caso você pense que o jogo só mudou o visual, eu vou te mostrar o quanto você pode estar errado, tá? Além dessa mudança visual fantástica que deixa a gente vislumbrado, O jogo também vai ter um recurso poderoso, que é o sistema Bing de mapas, onde por sinal, o jogador vai poder ter acesso a quase qualquer lugar do mundo, e que também, né, vai passar por diversos momentos climáticos no jogo, como mudança de terreno, árvores, água, edifícios, além da questão de visibilidade do jogo também. E claro, a coisa que mais me chama a atenção, que é o acesso a mais de 2 milhões de cidades, representadas com 40 mil aeroportos que vão estar presentes no game. Pois é, jovens, eu tô falando pra vocês aqui que o jogador vai poder fazer voos que você provavelmente poderia pegar na vida real, tá? É realmente impressionante mesmo. Mas você já parou pra pensar que um jogo desse com uma qualidade gráfica absurda dessa, com um tamanho enorme desse, não vai exigir muito do seu HD? Pois é, jovens, é a mesma dúvida que eu fiquei com isso na cabeça também. Microsoft Flight Simulator vai precisar, né, de 150 gigas de espaço no seu HD, no caso, se o jogo for digital. Agora, no caso de mídia física, a desenvolvedora vai trazer cabulosamente 10 discos. Pois é, mano. Esses discos vão vir com um manual que vai te ajudar, né, em algumas áreas do jogo, ou no caso, do processo de instalação. De qualquer forma, galera, isso pode facilmente entrar na sua lista de itens colecionáveis, já que provavelmente muitos, né, vão optar por fazer download digital. E com tudo isso revelado, o Microsoft Flight Simulator vai chegar no dia 18 de agosto de 2020 pra PC e Xbox One, como eu falei, na versão digital e na versão física, né, com 10 discos do jogo. Vá, o negócio é realmente insano. Enfim, passei rapidamente pra deixar vocês antenados dessa notícia insana que eu acabei vendo mais cedo e decidi compartilhar aqui com vocês. E aí, vocês estão animados pro jogo chegar? Então já prepara o HD aí, ou talvez o drive de disco, né, mano, porque o leitor do seu Xbox vai trabalhar bastante, hein. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho